Um lugar inigualável e de singular importância para a humanidade. É assim que a Unesco caracteriza o centro histórico localizado na cidade de Mbanza, Congo, reconhecida como um património mundial da humanidade. Este tribunal agora é reconhecido internacionalmente. Para celebrar o segundo aniversário da elevação do antigo Reino do Congo a património mundial da humanidade, o executivo angolano promoveu a primeira edição do Feste Congo. Todo esse valor de convivência retrata, de facto, atributos de notar que esses valores estão a ser considerados por existirem antes da chegada da colonização. O Gabão fez parte do Reino do Congo e nós também apoiámos a candidatura de Angola, que levou a cidade de Mbanza, Congo, a ser reconhecida como património mundial pela Unesco. Estamos neste momento diante da igreja de Columbimbe, um local que antes da chegada dos colonizadores dos portugueses era utilizado como um local santo de oração. Depois da chegada dos portugueses foi então transformada nesta igreja, que hoje é um dos principais símbolos da cidade de Mbanza, Congo, e que contou para que esta se tornasse num património mundial da humanidade. Neuze Silva, de Mbanza, Congo, Angola, para Euronews.